Olá pessoal, aqui é o Hermano, estou gravando este vídeo no dia 20 de outubro de 2020. Estamos trabalhando aqui com redes de computadores 2, curso de tecnologia em sistemas para a internet, UTF-PR, campus Guarapava, Paraná. Neste vídeo nós prosseguimos aqui com a configuração dos firewalls, já vimos nos vídeos anteriores lista negra, lista branca. Só que até o momento nós trabalhamos com o nosso firewall no modo filtro, ou seja, cada pacote é verificado em comparação com as regras. Agora nós vamos avançar aqui para a parte final da disciplina. Então nós estamos trabalhando agora com o firewall-stateful, que é aquele em que o pacote é verificado de acordo com uma tabela de estados. Para isso eu tenho uma topologia, já operando aqui, todos os dispositivos estão comunicando. No firewall anterior, na configuração no vídeo anterior, eu tinha ali muitas regras para, por exemplo, liberar um serviço FTP. Eu precisava de quatro regras ali para liberar o FTP no modo ativo, o FTP no modo ativo. E agora para liberar o firewall no modo passivo, eu precisaria colocar muito mais regras ali, ou seja, seria inviável para uma empresa que tem um médio, grande porte, gerenciar a sua rede. Então o ideal é a gente utilizar o firewall no modo stateful. Como funciona o modo do firewall stateful? Como funciona esse modo, o modo stateful? Eu vou fazer uma regra inicial aqui, essa regra é padrão aqui do IPTables para o modo stateful. Ela tem que ser a primeira regra do meu firewall. Eu coloco "-p", todos os protocolos. Perdão se eu não observei antes aqui, que eu limpei as regras do firewall e deixei o policy padrão drop, ou seja, eu estou criando uma lista branca. Então voltando à nossa regra, IPTables "-iFoward", "-p", ou seja, todos os protocolos, IP, ICMP, TCP e UDP, "-mState", que eu vou usar a tabela de estados, e "-mStateEstablishedEyRelated", ou seja, os pacotes que estão passando por uma sessão estabelecida ou relacionada. "-jAccept". O que significa o established e o related? Vou fazer um exemplo de cada aqui em um desenho para a gente compreender. Vamos imaginar o seguinte cenário. Nós temos aqui cliente, servidor, pode ser qualquer servidor nosso. Aqui nós temos um serviço, por exemplo, aqui tem o firewall. Como o firewall visualiza a nossa... Opa! Como o firewall visualiza a nossa comunicação. Então na hora que o cliente vai conectar, por exemplo, eu tenho do lado de cá um serviço HTTP porta 80. Então na hora que ele conecta na porta 80, ele manda uma flag sim ativada. O servidor responde com um sim aqui. E o cliente responde com um aqui. Nós já conhecemos isso aqui lá do protocolo TCP. Então isso aqui seria o protocolo HTTP que é TCP porta 80. Essa informação aqui, ela permite que eu dê uma entrada na tabela de estados. Então eu tenho uma tabelinha de estados aqui. Que ela faz essa relação aqui entre endereço IP de origem, porta de origem, endereço IP de destino e porta de destino. Então tem uma entrada na tabela. E o cliente, na sequência, o cliente e os servidores começam a trocar dados. Então começam a trocar dados entre eles. Esses dados aqui, eles não precisam mais fazer matching com as regras do firewall. Eles simplesmente vêm e verificam na tabela. Se bate a informação com a tabela. Isso quer dizer que tem uma exceção estabelecida. Então, ou seja, established. Aí ele sabe que tem essa conexão e não precisa mais verificar a tabela de estados. Perdão, a lista de regras. E assim por diante. Aqui nós temos o encerramento da conexão da mesma maneira. Finhac. 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 Então aqui é uma desconexão. Tudo isso funciona porque é comparado à tabela de estados. Ao contrário dos filtros, em que a gente teria que ter um filtro para cada um. Ou pelo menos para IP e porta. Que daí já estaria entendido que seriam todas essas flags ativadas ou desativadas. Mas aqui como nós temos uma tabela de estados, nós temos um firewall mais inteligente. Ele sabe se é conexão estabelecida. Então não adianta ali o cliente tentar conectar ali, por exemplo, na porta 88 com um data aqui. Por exemplo, um push hack. Esse pacote aqui vai ser descartado porque ele não bate com a tabela de estados. Certo? Ele não abre nem conexão e nem nada. Outro exemplo. Esse aqui seria o exemplo nosso de established. Como funciona aquela regra para verificar o que já está com a conexão estabelecida. Que está aqui no firewall. Aqui no firewall está o established. Vamos fazer aqui. IP tables menos L menos N menos V. E aparece aqui o established. Related established. Ou established related. O relato funciona assim. Vamos imaginar o seguinte. Algo que já está relacionado. Vamos fazer uma nova. Acho mais fácil começar de novo aqui. Então nós temos o cliente. Temos o servidor. O relato está relacionado ao ICMP, UDP. Ou até mesmo outros protocolos que precisam dessa comunicação. Vou fazer um exemplo simples aqui que dá uma ideia legal aqui de como funciona o relato. Vamos imaginar aqui que o cliente, ele tenta, ele manda um UDP, UDP porta 55. Nada a ver. Uma porta nada a ver. E aqui nós temos uma, essa informação ela já é colocada na tabela de status. Ela já é armazenada na tabela de status. É o UDP. Só que digamos que essa porta aqui, ela está fechada. Poderia estar funcionada ali. Por exemplo, poderia ser porta UDP 53. A gente teria um DNS respondendo. Mas essa porta aqui não existe. Essa porta aqui, ela não existe. Então a gente pode ter uma resposta aqui. ICMP Port Unreachable. Certo? Quer dizer que porta inalcançável. A porta não existe. Esse ICMP, se a gente utilizasse filtro, a gente teria que fazer uma regra para ele. Mas como ele já está aqui batendo com a tabela de status, ele vai ser aceito. Ele vai deixar passar isso aqui. Então isso aqui é relacionado. Então é um ICMP relacionado com o servidor. Então por isso que nós chamamos isso aqui um exemplo de Related. E para isso nós temos UDP, temos ICMP, temos TCP ali relacionado ao kernel. Por exemplo, FTP, que permite usar a porta 20 porque é relacionado. Então aí nós temos vários exemplos. Vamos fazer alguns na prática agora. Vamos ver como funciona. Então nós temos agora o Related e o Establish. E nós podemos agora apenas adicionar regras na sequência aqui para liberar os nossos serviços. Então nós temos aqui o notebook e vamos testar com o servidor FTP. O primeiro serviço que nós podemos liberar aqui é o ping. Então nós temos aqui, vamos fazer um ping do notebook para o servidor FTP. Então ping 200.11.2.47. Vejo que o ping não vai funcionar. Se eu vier aqui no firewall, agora vou fazer aqui. IP tables, menos i, menos i não, agora menos a, porque eu vou adicionar ao final da lista. Forward, menos p ICMP, menos menos ICMP type 8, porque é um echo request. E eu posso colocar aqui menos m state, para dizer qual estado que é. E menos menos state, para colocar na tabela de estados como new, uma nova entrada. Eu vou colocar aqui, eu não vou colocar IP de origem nem de destino, porque se eu colocar o IP de origem ou IP de destino, nesse caso, colocar só o destino também, eu vou limitar o ping da minha rede também, da DMZ para fora da DMZ. Então eu vou colocar um jcept aqui, que ele vai permitir eu fazer ping tanto do notebook, o notebook conseguiu pingar o servidor, e tanto o servidor FTP consegue pingar o notebook também. 200.2.11.2, deixa eu ver qual que é o IP do notebook, 116.116, olha, um consegue mandar ping para o outro. 200.11.2.116. O meu servidor FTP, acho que ele não carregou completo, carregou, vamos ver se ele tem rota. Não está certo. 200.11.2.116. Tem um problema aqui, claro. Ping 200.11.2.47, ifconfig 200.11.1.116. Aqui eu errei o IP apenas, estava corrigindo, apenas errei o IP, é 200.11.1.1.116. Ok. O ping funcionou até do servidor FTP, não funcionaria se eu deixasse o IP de destino só o servidor FTP, eu teria que criar uma nova regra. Agora o bacana, aparece aqui, nós temos o relato, ele aparece os pacotes relacionados. Então a primeira regra, que é a regra mais utilizada, ela acaba também deixando mais rápido o firewall. Então, além de você, você deixa um pouquinho, utiliza um firewall um pouco mais avançado, utiliza menos regras também, além disso você tem um firewall mais rápido. Então ele responde mais rápido aos pacotes que estão passando. Vamos continuar as próximas regras. Nós temos aqui agora, no servidor FTP, nós temos o serviço FTP. O serviço FTP é um pouco diferente, ele não está apenas no relato, ele está listo, já explicarei. Então, IP tables, menos if forward, menos a, vamos colocar essa regra depois, forward, menos p, TCP, menos, menos d, port 21, que é a porta 21, TCP, é o FTP. Na camada aplicação, agora nós temos menos d, 200.2.11.2.47, menos j, accept, vou aceitar tudo que for FTP. Veja que eu preciso de uma regra agora, apenas, que eu estava fazendo no vídeo anterior, quatro regras. Então, aqui está o FTP, está liberado. Virei aqui no notebook e vou fazer aqui um novo arquivo, acho que deve ter até os arquivos aqui do teste anterior. Vamos fazer aqui um novo arquivo teste, então, nano, teste 5.txt, teste 5, FTP, ativo. O teste 5 está aqui. Vou mandar esse arquivo para o servidor FTP, então, FTP, 200.11.2.47, usuário humano, senha 321abc, put, teste 5.txt. O arquivo foi enviado com sucesso, por quê? O que acontece agora, é que não só o firewall está entendendo que o FTP está no relacionado, a porta 20, que é do FTP ativo, também está na porta relacionada, como o kernel desse Linux, quando eu compilei o kernel para esse Linux aqui, desta máquina virtual, eu também permiti ali ele compreender como funciona o firewall. Perdão, como funciona o FTP. Então, eu compilei junto ali o FTP e ele entende que dá para fazer essa comunicação, então, ele não vai falhar desta vez. Agora, se eu fizer aqui, o cat.com.br, o arquivo estará lá. Vamos fazer agora mais um teste com FTP, nano, teste 6.txt. Vamos colocar aqui o teste 6, vamos fazer com FTP passivo. Veja que o firewall não precisa fazer regra nenhuma nova nele, já está ok aqui. Não precisa de nenhuma regra nova para fazer o FTP passivo. Então, FTP, FTP 200.11.2.47, Hermano, minha senha, dá um ls aqui, tem o teste 1 e o teste 5, vamos mandar o teste 6. Vamos mudar para o modo passivo antes. Então, passivo, Enter. Agora sim, agora, put test6.txt. Transferir o arquivo, 20 bytes. Posso conferir lá no servidor. Olha só, então o kernel no modo stateful, ali o kernel, o IPTables no kernel compilado com FTP, ele reconhece que o meu FTP ali está transmitindo arquivos tanto no modo ativo como no modo passivo. Mais serviços para liberar agora ficou fácil, né? Porque vejo que o único trabalho que a gente tem é fazer a primeira regra Related Establish, as demais a gente vai criando automaticamente, ele já vai entendendo o que é que tem que fazer. Vamos lá, vamos prosseguir aqui com... Aqui eu fiz, só por curiosidade, eu fiz a regra do IPTables, mas eu não fiz ela completa, eu não coloquei ela no modo new. Então, eu ainda posso mandar lixo, digamos, uma porta 21, uma porta 20, aproveitando essa seção. O certo que eu deveria fazer é isso aqui, ó. Menos m state, menos menos state new. Agora sim, agora a regra está mais restritiva, e eu posso remover agora aquela regra que ficou errada. Vamos removê-la, então. A que ficou errada é a número 2, não, é, a número 3. Na dúvida, fazemos aqui o line numbers, regra número 3, IPTables, menos D, forward, número 3, agora sim. Então, acontece aí da gente colocar uma regra, esquecer o state new, o ideal é a gente colocar no m state, state new, porque ele sabe que tem que passar uma flag sim, e fechar uma... sim, A, que nem A, para fechar uma conexão established para o FTP manter ali a conexão, apesar que ele já... ele também mantém na tabela dos estados aquela conexão inicial. Beleza. Para o telnet, fácil agora, né? O telnet não funciona no notebook. Então, vamos lá. Telnet 200.2.11.2.47, não funciona o telnet. Para liberar o telnet, uma regrinha apenas, IPTables, menos A, forward, menos P, TCP, menos, menos D, port, 23, e 23 é o telnet, menos M, state, agora sim colocando na tabela dos estados, como uma nova conexão, né? Menos, menos state new, menos D, 200.2.11.2.47, telnet, menos J, accept. Agora que eu fizer um telnet aqui, já funcionou o telnet, olha só. Beleza. Funcionou tranquilamente. Muito bem. E assim por diante, agora a gente pode liberar os próximos serviços. O serviço que não funciona aqui é o TFTP. O último serviço aí para a gente configurar o servidor FTP. Então, o tftp está aqui configurado. Vamos lá no srv.tftp. Vamos criar aqui um arquivo touch.test7.txt. Test7.txt. Vamos permitir qualquer gravação no test7. Com o notebook eu posso tentar aqui, olha, tftp. 200.2.11.2.47. Ah, eu não fiz o arquivo ainda. Calma aí, vamos fazer o arquivo. Nano.test7.txt. Test7.tftp. Agora posso testar de novo o tftp. Put test7.txt. Informação bloqueada. Posso fazer essa configuração aqui também. O meu IPTBUS já é stateful. Ele já vai recompreender também o tftp. O tftp, ele usa a porta 69 para começar a comunicação de um arquivo. E ele utiliza portas altas ali, similar ao ftp passivo, para fazer essa comunicação. Então, nós vamos ver aqui que nós podemos fazer também uma rega para ele. E o kernel do Linux vai reconhecer. Porque o tftp também foi compilado junto a esse kernel. Então, "-pudp", "-dport", vejo que agora é protocolo dp, 69, "-mstate", "-state", "-d", servidor, 200.11.2.47, "-jaccept". Então, agora eu tenho a porta 69, também está funcionando, para o tftp. Aqui está o arquivo, vejo que o arquivo está vazio, né, test7.txt. Vamos lá para o cliente. Timeout. Não tem conexão, vejo que não tem conexão nenhuma, que é o dp, né. Ele vai usar o dp quando eu fizer o put, test7.txt. Dá um enter, enviou 14 bytes em tantos segundos, test7.tftp, está aqui o arquivo, certo? Bom, na sequência a gente tem o último vídeo aí, só para fixar aí como funciona o firewall stateful. Daí a gente encerra a disciplina. Obrigado pela atenção, até lá.